Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos de volta a do War Fortress aqui no canal do Aka Muito mais, bom pra ter vocês comigo e galera, hoje eu quero mostrar um pouquinho mais do que é o War Fortress pra vocês E a gente vai continuar a nossa campanha também, tá? Mas, além disso, eu vou pedir pra você que já é inscrito no canal, desce aí, deixa aquele like, ativa o sininho Por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago pra você E não se esqueça, se você é novo no canal, se inscreve aí e ativa o sininho, tá bom? Legal galera, vamos lá, se vocês tiveram qualquer dúvida do War Fortress, deixem aqui nos comentários, isso é um prazer de tentar responder vocês também Galera, é o seguinte, lembra que eu falei que eu habilitei o caçador no episódio anterior? Bom, deixa eu abrir essa tabela aqui e a gente vem aqui em Others, tá vendo? Isso aqui todos são bichos que a gente pode caçar São pais complicados, que são pássaros e tudo mais, tem um weasel aqui, né, que esse aqui é uma doninha, se não me engano Dá pra caçar até tranquilamente, só que ele revida, então tem que tomar muito cuidado, nosso caçador tem que ser bom pra fazer isso E tem os Ravens, qual que é o problema de Ravens, pessoal? Ravens, eles roubam nossas coisas, tá? Ravens roubam nossas coisas Então, no início, quando a gente chega, a gente chega com esse cart aqui que tá sendo puxado por alguns bichos ali que a gente trouxe Se a gente clicar aqui, ó, aqui está todo o material que a gente trouxe, tá vendo? Por isso que é muito importante que a gente leve isso aqui lá pra baixo o mais rápido possível Antes que um Raven, por exemplo, roube nossa Anvil Porque sem a Anvil, a gente não faz nada de metal, tá? É impossível começar a indústria de metal aqui Nós já começamos várias indústrias aqui Indústria de carne, que é o butcher E fishery também, né? Nós começamos aqui uma indústria de pedra, que são os stone workers Começamos os crafts aqui, que também tá ótimo E também começamos a indústria de madeira com os carpenters Ok? Dito isso, eu fiz uma coisinha aqui Deixa eu mostrar pra vocês Bem aqui Eu construí alguns labors da maneira que eu gosto de fazer Então nós temos stone workers, wood workers, food providers, cloutiers, life providers, forge gods e operários, né? Operadores nesse momento Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar alguns dos meus anões aqui Por exemplo, a Tigris, que já é uma mineradora O que eu quero fazer com ela? Eu quero... deixa eu ir nela, se não me engano, é aqui Eu gostaria... deixa eu ver como é que eu atribuo, que eu realmente não me lembro, pessoal Pronto, aqui em labor, tá vendo? Aqui em labor, ela tem definido o que ela vai ser, tá certo? Então a gente vai colocar que ela vai ser um stone molder Desativa isso aqui Beleza E daí nós vamos vir... Travar ela aqui É isso que eu queria Beleza, ok Vamos no próximo aqui, tem um outro cara Se não me engano é você? Larsolon Miner É, você Então o Fábio aqui, eu também vou travar Ah, outra coisa que eu fiz também, pessoal Foi justamente... Stone molder A gente trava aqui Beleza, então agora eu só vou trabalhar com pedra e tudo mais Ah, eu já vou mostrar pra vocês como é que a gente adiciona isso aí Outra coisa que eu fiz aqui também foi renomear todos os personagens, tá vendo? Todo mundo é sub do canal Ou é padrinho, alguma coisa desse tipo, tá? Então se você é sub, se você é padrinho Você tem uma grande chance de aparecer aqui na minha série Legal Feito isso, deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui no... Labor Tá certo? A gente clica aqui, ó ADD New Work Detail Nós clicamos aqui Selecionamos qual o tipo de trabalho que eles querem fazer Aí quando nós damos Done, pessoal Quando nós damos Done Vem aqui pra Custom Detail E a gente pode mudar o nome Esse nome aqui vai ser o teste, por exemplo E aqui nós podemos dizer Não, somente quem é um selecionado vai fazer isso Ninguém faz isso, etc, etc Tá certo? Então o teste tá pronto ali Ah, eu não quero ficar com ele Como é que eu deleto aqui? Pronto, ok Então nós vamos manter só os que a gente tem aqui E tem outros aqui que já vem por padrão no jogo, tá certo? Deixa eu despausar Muita coisa pra acontecer Ah, importante Deixa eu criar uma zona aqui, pessoal Deixa eu até pausar isso aqui Eu quero que essa zona seja uma zona de recurso de água, tá? Em particular, nós podemos Até aqui Pode ser a zona de recurso de água Vamos aceitar Beleza E eu quero criar outra zona Botão direito Vamos criar outra zona aqui Mesmo esquema Ah Eita real Zona Eu quero criar outra zona, por favor Ah, tá certo Eu quero criar outra zona E essa zona eu quero pra pescaria E eu quero que essa zona seja Sei lá Essa mesma zona aqui Perfeito Vou aceitar Assim os caras não ficam Batendo cabeça Andando pra lá e pra cá Pra fazer pescaria Outras coisas desse tipo O que você tá fazendo, anão? Ele tá pescando, ok? Então ele já tá aqui fazendo Ele já tá pescando Legal Então, por isso que a gente tem um fishery ali Legal Legal Nossas fazendas ainda não estão das melhores Cara, cadê Cadê meus mineradores? Deixa eu apertar um U aqui Vamos lá com a tigres Ah, tá fazendo um rock table E esse minerador aqui não tá fazendo nada Por quê? Tipo assim Tem coisas pra você minerar Por que você não tá fazendo? Stone Mulder Sim Stone Mulder em teoria A gente colocou ele pra Pra fazer O que tem que fazer Stone Mulder Deixa eu reconfigurar ele Ah, ele não tá com mining ativo Stone Mulder não tá com mining ativo Por algum motivo Deixa eu achar aqui, pessoal Um segundo Caramba, pessoal E o pior é que não tem mining aqui na lista Não sei se é um erro Ou se foi feito assim De propósito Mas realmente não tem Então o que eu vou fazer É adicionar Deixa eu até vir aqui Minerador Pra vocês Os dois são mineradores também Antes de qualquer coisa Certo? Certo Ok Let's go Assim nós não vamos parar Nossa mineração aqui Já tava saindo tão bonito Não sei o que vocês pararam Bom, enfim Deixa eu criar uma zona aqui Que vai ser um penpastry Exatamente nessa região aqui Thank you very much Vamos aceitar E aqui nós vamos adicionar Os bichos que podem viver aqui embaixo Eu acho que ganso pode Nós vamos colocar galinhas aqui também As galinhas, tá? Beleza É isso Basicamente vocês Perfeito, ok Desse outro lado aqui também Vamos fazer a mesma coisa Deixa eu criar uma zona Que vai ser um penpastry Porque isso aqui vai ser a zona Do Dos Porcos Dos porcos Aqui, pronto Vocês dois vêm pra cá Perfeito, ok Seria interessante a gente colocar Doors aqui também Furniture Doors é R Não R era table Bom Na verdade é aqui P Não é F É P Vamos colocar a P aqui Ainda não tem porta Sério? Why? Ainda não tá fazendo Tá ótimo Feito isso pessoal Outra coisa que nós precisamos fazer Deixa eu descer alguns níveis aqui Pode ser no Trigésimo nível mesmo Acho que pode ser Vamos minerar o que seria quartos aqui Tá pessoal? Então deixa eu trazer isso aqui pra cá Tá ótimo Os quartos Esses quartos aqui em particular Um, dois, três Quatro, cinco Dois, quatro, cinco Perfeito Assim Vamos colocar aqui E três aqui embaixo Tá ótimo Então isso aqui é um quarto Esse aqui é outro quarto Com um escritório e tudo mais Isso aqui é insanamente necessário Pra gente Tá Eu já vou explicar pra vocês O porquê Deixa eu fazer isso aqui Redundinho pra ficar legal Volta a frente Perfeito Tá ótimo É isso aqui Legal Aqueles quartos ali pessoal Nós vamos Colocar os nossos nobres ali Vou apertar N aqui Aqui tá a relação de nobres Que a gente tem Por enquanto a gente só tem Um Expedition Leader Que é o Aka Mas nós não temos mais ninguém Tá Então daqui a pouco A gente vai cuidar disso Legal Aqui já tá praticamente pronto Deixa eu tentar construir A porta aqui de novo B E Não É B Nunca vou lembrar É P Não P PR Pronto Plus o material Continua construindo Eu quero uma aqui Outra aqui Pelo menos essas aí A gente tem que ter Deixa eu voltar aqui E fazer mais algumas doors Door 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 Ok Let's go Esses caras construindo aqui Aqui embaixo pessoal Nós vamos construir agora B Agora aí Onde estava Constructions Não é nada disso Na verdade Será que tá aqui Form Plot Aqui Pronto Vai construir Form Plots Aqui Desse tamanho Tá ótimo Desse tamanho Tá ótimo Certo Então isso aqui Vai ser um lugar De plantio Pra gente Eu preciso até mais Deixa eu até Já pensar Nessas coisas aqui Um pouquinho mais Pessoal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok Eu preciso daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Perfeito Ah, isso aqui é um aquífero Infelizmente eu achei um aquífero aqui Zona aqui Por isso que eles não mineraram Interessante Bom saber Mas isso aqui seria interessante De ter também Deixa eu minerar isso aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Arredonda E junta as coisas Interessante que eu pedi pra não Tá Ele achou um monte de aquífero aqui A gente não vai conseguir fazer isso aqui Que pena Deixa eu ir pra lá Vamos minerar do lado de cima Então colocar mais coisas aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Perfeito Coloca redondinho aqui Também vai ser fazenda Infelizmente tá do outro lado Não tá exatamente do jeito que a gente queria Bom, posso tentar fazer aqui Na real 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ops Vou fazer isso aqui rapidinho Galera Um segundo Ok pessoal Deixa assim Eu tô olhando aqui E eu acho que Isso aqui vem da água Aqui em cima Tem água em cima Na layer de cima Por isso que a gente não consegue cavar isso aqui Porque senão a água vai escorrer pra cá Por isso que a gente Tá tendo problemas aqui Deixa ele cavar o resto dos lugares Aqui tá ótimo Esse lugar aqui também tá ótimo E a gente vai construindo nossos farmplots Inicialmente Deixa eu colocar aqui Que isso aqui Eu quero bloquear pra pets Como é que eu faço isso? Um segundo pessoal É pessoal Realmente não consegui trancar a porta Eu vou ter que olhar isso depois Porque aqui eu só consigo proibir a passagem de todo mundo E não é exatamente o que eu quero fazer aqui Eu quero somente proibir a passagem dos porcos Vou apertar Z aqui Ah Então isso explica Eu quero Eu quero removê-la completamente Não consigo apagar por aqui Acho que eu consigo repintar essa zona Acho que isso eu consigo Vou repintar essa zona Deixa eu apagar a parte dela Agora sim Assim eles não ficam na porta Tá ótimo Eles ficam restritos lá dentro Deveria Calma Vai pra dentro Oh fuck's sake Maldito porco Tá bom Então vamos fazer mais farmplots Na verdade Vamos setar isso aqui O que a gente quer produzir aqui Nós queremos aqui produzir plump helmet sempre Spring Summer Atono E winter Perfeito Ok Já desse outro lado aqui Nós queremos produzir Deep pull-ups Não lembro se a gente tem isso Deep pull-ups Pigtail Definitivamente O que tiver pigtail A gente quer pigtail Aqui deep pull-ups de novo Perfeito E eu preciso de mais um aqui Então vamos construir aqui de novo Como é que era? B Workshop Farming Farmplots Aqui não vai ficar B Workshop Farming Farmplots Construir ele Inteiro aqui Vamos aproveitar o máximo Que possui esse lugar B Workshops Farming Plus Ok Close esse material Legal Não consigo emendar isso aqui pra cá Sério Tá zoando Será que não Whatever Então deixa assim Não deveria ter feito redondo Então Tudo bem Aqui a gente vai fazer a mesma coisa Pessoal Só que agora eu quero Plump helmets Quanto possível Aqui eu vou querer Cave wheat Que é muito bom Cave wheat Cave wheat E Plump helmet Perfeito Ok Legal Mesma coisa pra cá B Workshops Perdão B Workshops Farming Farming E Plots A gente vai obedecer aquela Formato que a gente tá fazendo Tá ótimo E aqui embaixo pessoal Eu vou fazer um estoque aqui Olha só Vamos criar um novo estoque Esse estoque vai ocupar toda essa área Esse estoque aqui Ele vai ser um estoque Customizado Onde nós vamos colocar Somente Cadê Food Onde está Food Food Pronto Só que eu quero Um tipo de Food Em particular Semente A gente habilita Todo tipo de semente Pode vir aqui pra baixo Não tem problema Certo Certo Ok Beleza Além disso Eu quero Colocar O máximo de Barrels Aqui Eu acho que tá ok Eu não sei se Vamos colocar só uns 30 barrels Por enquanto Perfeito Porque nós vamos armazenar As sementes Em barris Tá pessoal Por isso que a gente fez Um monte de barril aqui De inicial É super importante Barrel 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 Ok Tá bom sim Vamos pra cá Aqui os dormitórios Ainda não estão sendo feitos Cara Cadê nossos mineradores O que eles estão fazendo da vida Vamos seguir Tigres Enquanto Nós Vemos Aqui O clima tá Limpo Eles cancelaram Vocês perderam A pique Não 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 Ele achou Agora Eu espero que tenha achado Véi do céu O cara quer me matar do coração Tá E agora vamos setar Alguns Alguns Workshops Alguns Stockpiles Aqui pessoal Deixa eu colocar Inicialmente Um Stockpile Desse lado Nesse Stockpile Aqui Nós queremos guardar Por exemplo Madeira Madeira Você precisa de um De um de cada Aqui praticamente Pessoal Vamos colocar Nesse Stockpile Aqui Pode ser madeira Inicialmente Ok Vamos colocar Outro Stockpile Aqui Esse Stockpile Nós já vamos guardar Madeira Perfeito Vamos colocar Mais um Stockpile Aqui Pronto Clicamos em Accept Nesse Stockpile Eu quero guardar Stone Perfeito Vamos colocar Mais um Stockpile Aqui Aceita Nesse Stockpile Eu quero guardar Bar And Blocks Tá ótimo Vamos colocar Mais um Stockpile Aqui Nesse Stockpile Eu quero Customizar ele Porque eu vou guardar Comida aqui Mas não todas As comidas Eu não quero Sementes Aqui Nenhuma semente Mas todo o resto De comida A gente pode guardar Aqui Bebida E tudo mais Então deixa aqui E vamos Por enquanto Ter outro Stockpile Aqui embaixo Continuo clicando Certo E esse Stockpile Aqui Nós vamos habilitar Todo o resto Aliás Vamos habilitar Só o que a gente Não Animais Não Definitivamente Não Eu gostaria Ela tem que ser Customizada Então Então habilita Tudo Menos Food Menos Que mais Que a gente Colocou Pessoal Refuse Definitivamente Não Nem corpos Crap Corpos Refuse Food Definitivamente Não Que mais Stones Não Nem madeira Certo Nem blocos Pronto Agora sim O restante Do Stockpile Vai ali Certo Pessoal Legal Então a galera Tá trazendo As coisas lá de cima Agora aqui pra baixo Tão plantando Aqui a galera Vai trazer coisas Pra cá também Se eu não me engano Você é o bar Bloca Não Então eu quero você Você é o de Stones Vamos customizar Uma coisa aqui Pessoal Rapidinho E aqui eu quero Mais wheel barrels Aqui Pra que isso aqui Ande rápido Wheel barrels É um carrinho de mão Ajuda muito A carregar as coisas Aqui dentro do jogo Então maravilhoso Que você tenha Vários Carpenter Tem uma coisa Me preocupando Que essas coisas Aqui no Carpenter A gente colocou Pra ser feita Há muito tempo E ele não Tá sendo feito O que significa Que nós vamos Especializar Mais um dos nossos anões Deixa eu apertar Um aqui rapidinho Vamos pegar Um anão Que ainda não é nada Esses são Os mineradores E você não tem Trabalho pra fazer Interessante Você trabalha Com madeira Ué Tá Você é o Pa Ferreira Certo? Certo Então meu amigo Pa Ferreira Eu adoraria Que você fosse Um woodworker Cadê o Pa Ferreira? Tá aqui Deixa eu travar Você nessas coisas Perfeito Dessa forma Eu acho que você Vai fazer O que tem que fazer Vocês estão Sem tarefas O que é Estranho Deixa eu garantir Aqui pessoal Que a gente fez O Stone Molder Direito Aquilo ali Ele tá com Stone Craft Também O que precisa Tá com Stone Craft A gente não tem Craft Stone Pra ser feito É isso? De fato não Deixa eu colocar Aqui mais alguns Stones Na verdade Vai fazer Diferente pessoal Deixa eu ver Se isso aqui Tá pronto Bom Isso aqui Tá pronto Então vou começar A construir Coisas aqui Primeiro B Furniture Bed B Furniture Bed Uma aqui Outra aqui Perfeito B Doors E aqui Perfeito B Furniture Table E aqui Perfeito B Furniture E chair Ok E aqui Perfeito Oh crap Furniture Chair Eu não tenho Ok Eu preciso de uma Pelo menos Eu quero Escutar no carpeito Eu quero aqui Não aqui Eu quero aqui Mais um aqui Por favor Beleza Isso aqui Eu posso tirar Eu acho Vamos olhar Nos nossos estoques Aqui pessoal Quantos bolts A gente já tem Procurar aqui Muito mais Do que deveria A galera Pode realmente Caçar Eu poderia Setar Alguns Alguns caras Aqui Para ser Food Providers Acho que Vou fazer Isso Agora Labor Eu quero Eu quero Alguma galera Que seja Food Provider Deixa eu ver Quem Pode ser Você E o administrador Talvez Você Você Porque o administrador Ele vai ter muita tarefa Então não está ótimo Então vocês façam isso Por favor Beleza Isso aqui tem algum anúncio aqui Nada por enquanto O que aconteceu? Acabou os pump Helms Spawns Tá Vocês Eu ainda não setei O que tem que fazer Né Cara Pode plantar De qualquer coisa Não dá Né A planta Sweet Pod Sweet Pods Spring Pods Pods Outono Bushers Winter Flump Helmets Perfeito Ok Ok E nós poderíamos plantar E já está né Porque eu não tenho Cave Witch Então está ótimo Perfeito E aqui eu posso plantar Por exemplo Bushers 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 E Plump Helmets Perfeito Legal Então a galera Já sabe O que eles têm que fazer Perfeito Galera É o seguinte Vamos setar Aqui agora Alguns dos nossos Nobres Tá Na verdade Eu vou Colocar nossos nobres No próximo episódio A gente fez muita coisa Nesse episódio Inclusive nossos Escritórios Que estão sendo feitos Tem gente Sem tarefa Ainda Eu acho que tem Uma coisa Errada No labor De Estou Deixa eu mexer Aqui rapidinho Não Não Você está Para construir Está Para construir Não está Fazendo nada Porque realmente Não tem nada Para que você Consiga fazer Ok Eventualmente A gente vai minerar Um monte Então Tudo bem Deixa eles especializados E sem Fazer alguma coisa Por enquanto Beleza Outra coisa Que a gente quer Ver aqui Rapidinho Pessoal Deixa eu ver Se tem outros Bichos Aqui Tem um Buck Tem um Peregrino Falcon Aqui é uma Lebre E isso aqui É um Falcão Certo Certo Legal Galera É o seguinte Deixa eu encerrar Esse episódio Vou encerrar Esse episódio A gente continua Com o nosso Forte no próximo Episódio Quem sabe Fazer algumas Muralhas Coisas desse tipo Não sei Mas pode ter vocês comigo Um abraço E até mais Tchau Tchau